Salve, salve aí galera, beleza? Meia noite aqui, trazendo mais uma vez vídeo para o canal e desta vez, mano, Modern Ops, galera, segui inteira pra soro. Mano, finalmente, né, depois de muito tempo, estou trazendo aqui Modern Ops, né, mano? Vou dar uma conferida aqui no game. Eu sei que não mudou nada, até porque ainda está a temporada aqui do Natal, mano. Você é louco, cachorro. Você vê como eu não estou jogando, né, mano? Eu posso resgatar essas paradas aqui ainda. Nível 2, cara. Nível 2, mano. Você é louco, cachorro. Mano, deixa eu ver aqui, velho. Mandaram solicitação de amizade e é isso mesmo. Isso mesmo. Galera, eu fiquei um tempo sem postar, mano, eu acabei de baixar o jogo aqui, tá? Por isso que está aparecendo as paradas aqui. Eu fiquei um tempo aí sem postar, mano, porque eu dei uma desanimada geral, mano. Dei uma desanimada do... Tipo assim, mano, de tudo, tá ligado? Eu estava prestes a pegar as peças do computador, né, mano? Eu comprei pela Aliexpress, velho. Beleza, mano. Eu comprei num valorzinho, um valor razo... Mano, um valor razoavelmente bom, tá ligado? Que, tipo assim, peças do computador boas e bem baratas, mano. Aí, né, o burrão, em vez de ter feito isso aí ano passado, né, na antiga gestão do antigo presidente... Que ele não queria taxar os produtos vindo de fora. E, tipo, eu vacilei, mano. Eu vacilei porque quando o meu produto chegou, eu fui taxado, mano. E aí, depois, com uns dias, eu fiquei sabendo o porquê que eu fui taxado, velho. Mano, eu não vou falar coisas pesadas aqui, mas eu quero que fique bem claro, mano. Pra quem fez o L, tá ligado? Cara, quanta burrice... Quanta burrice, velho, em você eleger um cara daquele, mano. O cara acabou de sair da cadeia, mano. O cara associado com tudo quanto é tipo de esquema de errado, tá ligado? O cara tá metendo imposto em cima de tudo, velho. Em tudo que ele pode, o cara quer tirar uma rapinha, velho. Tá ligado? Vamos jogando aqui, velho, que aí fica melhor, né, mano. Ixi, olha os hacksão dominando, ó. E, mano, chega a ser até engraçado, velho. Porque muita gente que fez... Que voltou no L, hoje isso arrepende, velho, amargamente. E eu acho pouco, tá ligado? Mano, eu poderia estar com PCzão, velho. Deixa eu aumentar essa... Essa sensibilidade aqui pra não... Deixa eu não sem, velho. Eu acho que é o... O gravador que tá pesando. Ou é porque eu nunca mais joguei. Olha. Tá, poxa, mano. Tá travando, hein. Mano, eu vou fazer um bagulho louco aqui, velho. Vou deixar médio. Tá ligado? Campo de vista aqui nos 60, mano. Vai, filho. 59, 60. Aí tá ótimo. Ó. Oxi. Oxi, velho. Eu não tô nem... Tá ligado? Mas vamos lá, velho. Então, aí eu... Beleza. Comprei as peças do PC. Aí os caras me tacham num preço absurdo, velho. Vou estourar a cabeça desse maluco. Caraca, mano. É pesadão assim mesmo? Ou eu tô viajando, velho? Vou pular aqui e eu vou dar só na cara, ó. Sai daí, mano. Nossa, mano. Tá pesado, hein. Sensibilidade pesada, velho. Pera aí. Deixa ele botar a cara. Eu vou curar não, velho. Nem... Tá ligado? Nem compensa eu... Vai lá, filho. Vai. Você dá conta. Eu ia morrer mesmo? Então, mano. Aí... Poxa, velho. Esse cara tá tentando tudo... Me sacanear aqui, velho. Então, mano. Aí eu... Beleza, mano. Eu ia dar um upzão no canal, tá ligado? As peças do PC era pra mim dar up no canal, mano. Que eu ia trazer conteúdo diferenciado, né, velho? E aí, pô, por causa da desgraça do presidente, né? Eu não posso, porque eu não posso comprar, porque tá muito caro, velho. Além de eu pagar os 800 e pouquinho, que foi as três peças que eu comprei. Que eu comprei uma placa de vídeo, uma placa mãe e... E o SSD, velho. Quando chega aqui no Brasil, mano, o cara quer me cobrar 633 reais. Vai, vai cagar, rapaz. Agora, mano, quem fez o L, mano... Que aguente, né? Aí quem paga é quem não nem voltou na miséria. Ô, velho, para de jogar essa merda em mim, hein? Oxi. E o cara ainda me rouba aqui, ó. Não, vagabundo. É, mano. Eu vou ter que aumentar a sensibilidade aqui no máximo. Oxi, tá no máximo, velho. Que que tá pesando aqui pra mim? Oxi, o boneco tá pesadão, velho. Ou é por... Nossa, mano. Será que é porque... Eu já acostumei com o Modern Strike, velho. Onde dá pra se movimentar bem rápido, velho. Só que vem um ali atrás. Boa. Oxi, velho. Eu tô sentindo uma diferença do caramba aqui, velho. Tipo, tá pesadão, tá ligado? No Modern Strike é bem levinho, mano. Se dá um toquezinho assim, já... Já dá pra elevar o Ki, né, mano? Eita, poxa. Peraí, pô. Peraí que eu tô voltando agora. Calma aí. Eu tava... Eu tava congelado, velho. É, mano. Pra me jogar isso aqui de novo, tem que ter uma sensibilidade de 150, velho. Você vai, rapaz. Ai, mano. Chega a ser engraçado, tá ligado? O cara, pô, mano. O cara já roubou muito e continua roubando, velho. Na maior cara dura. Olha os caras, meu irmão. Ah, mas tem muita gente que ainda defende o homem, né? Cara, da próxima vez que vocês votarem, mano. Não vota com a barriga, não, tá ligado? Vota com a cabeça, velho. Vê o que é que vai ser melhor, tá ligado? Agora os povo pensou assim. Ah, vou votar no cara porque o cara vai dar picanha. A tua picanha tá sendo longa e grossa, parceiro. Opa, e aqui não, hein? O que o cara tá querendo... Poxa, mano. Ele mandou a granadinha lá longe, velho. Eu vou subir lá, hein? Que eu sou o meu ousado. Lá vai o meu povo. Cadê? Ó, velho. Essa... Pô, mano. O boneco tá pesado. O que é que tá acontecendo aqui, velho? Tem um saco de cimento, é? Tô amarrado num saco de cimento e não tô sabendo, velho. Agora, vagabundo. Olha. Olha. Nossa, mano. Essa bazuca aí. Boa que eu tô cego. Isso aqui é um bote, ó. Nossa. Ih, ferrou. Aqui enfrenta, pai. Que é isso? O cara nem olhou pra mim, velho. Que é isso? Peraí, peraí. Eita, a bazuca da dano zero. Vai, filho. Põe a cara aí pra você ver se eu não vou te arrebentar na bala. Desce. Aqui é o ruchadão, filho. O ruchadão do Jugg. Poxa. Bora, 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 rapaziada. Isso aqui é o rapaz de eu mesmo. Isso. Ah, nem consegui acertar o cara. Olha, tá ousado, não tá? Bora, na ousadia também, pivete. Poxa. Eu tô falando, mano. Parece que tá pesado, mano. Ah, mas pivete, eu vou te rasgar tudo. Ah, eu vacilei, velho. Mas vai ficar não, vai ficar assim não, essa facada aí. Eu vou cobrar, doido. É pra mim ter cobrado, mas não consegui, velho. Caraca, mano, olha isso aí. Eu tô tentando me movimentar rápido, tá ligado? E não tá dando, velho. Olha. Eu não lembrava que o Modern Strike era assim, não, velho. Nossa, infeliz. Eu tô doido pra matar o cara na faca, velho. Toma. Só aceita aí, vagabundo. Deixa eu jogar essa... Vai subir aqui, mas não. Ele vai descer. Ele vai vir pro outro canto. Agora que ele não é besta. O cara foi atrás de mim. Se defender a torrenta lá... Filha da mãe, velho. Poxa, eu finjo que vou. Não vou, tá ligado, não? Nossa, velho. Pouquinho, hein? Um pouquinho mais e dava. Pula, boneco. O carrinho ali travado, ó. Oxi, velho. Pula, desgama. Ô, boneco. Filho da mãe, não pula, velho. Oxi, velho. Que sensibilidade bosta é essa, velho? O boneco nem se vira direito. Parece que eu tô jogando no volante, velho. Eu botava pro lado assim, o boneco não ia, tá ligado? Ih, será que tem alguma... Alguma habilidade aí, velho, pra isso? Deixa eu ver, mano. Que eles introduziram uma parte de habilidade nova aqui, velho. Eu acho... Ah, aquilo ali é ataque. Sei lá, que bosta foi que aconteceu ali? Não entendi. Foi nada. Tipo assim, eu botava pro lado assim, eu tinha que ficar... Puxando, tá ligado? E a sensibilidade tá alta, mano. Não, sei lá o que foi que aconteceu. Mano, olhando assim, velho. Modern Geops. É um jogo, sei lá, velho. Cheio de... De habilidadezinha pra você comprar. Tá ligado? Que tipo assim, a maioria dessas habilidades aqui nem faz sentido, cara. Um monte de coisa. Tipo, isso aqui. Aí você vem aqui na vida. Aí tem... Vida de jogo em Nauta e bazuca, velho. Pô, mano. É por isso que a galera... Mano, é por isso que a maioria tá jogando o Modern Strike, tá ligado? Porque o Modern Geops, pô, tá cheio de coisinha, velho. Cheio de... Baboseirazinha pra você poder comprar. Se não, você não joga o jogo, velho. Você é louco. Mas é isso aí, galera, que eu tenho pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Comenta aí, rapaziada. E outra, velho. Acho que eu não vou desistir do PC, não, tá ligado? Eu vou comprar de novo, velho. Só que dessa vez eu vou comprar tudo separado, mano. Vou comprar tudo separado. Mas vamos ver, né, velho. Se eu compro aqui no Brasil, eu compro no Aliexpress de novo, velho. Se pá, eu vou comprar a placa de vídeo, mano. Porque compensa. A placa de vídeo até compensa, tá ligado? Porque é uma placa de vídeo boa, mano. Mas vamos ver, né? Então é isso aí, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Que é a base de tudo. Um forte abraço do último. Falou, família. Até a próxima. Eu fui...